Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches e nesse momento quero bater um papo com você a respeito do ITC-MD. Nós temos dois tributos que vão interessar muito as transações imobiliárias. O primeiro tributo é o ITBI, é o tributo de uma operação imobiliária compra e venda onerosa. Já o segundo tributo, nós vamos falar de um tributo que não é uma operação imobiliária de compra e venda onerosa, mas sim gratuita. Isso acontece no inventário e também na doação. No inventário e na doação, nas operações imobiliárias, é cobrado o tributo chamado de ITC-MD. Cuidado, ITC-MD, mas existem outros apelidinhos carinhosos. Quando eu falo de ITC-MD, a grande polêmica é em relação ao valor. Por quê? Diferente do ITBI, que é um tributo municipal, o ITC-MD é um tributo estadual. Lembra você que os tributos, impostos, não são vinculados. Ou seja, quando nós falamos de imposto no Brasil, não é vinculado a um serviço como uma taxa. Imposto serve para encher os cofres públicos, para que os cofres públicos possam criar receitas. Então, o imposto, quando nós pagamos, ele não é para uma operação determinada, não é vinculado. Imposto é não vinculado. Enche o cofre público e o cofre público vai custear suas despesas de diversas formas, dependendo de planejamento e etc. O ITC-MD é polêmico. Por quê? Porque nós temos um estado com um valor. Ou seja, Brasil, 27 estados, valores diferentes. Eu estou aqui com uma tabela só para você ter ideia. Então, presta atenção aqui. Olha que legal. Professor, quanto custa o ITC-MD? É 4% todo o estado? Não. Em muitos estados existe uma tabela progressiva. Quando você vai fazer um inventário, uma doação, você vai pagar esse tributo com base no Montemor, no patrimônio. Então, quanto mais for valorizado esse patrimônio, maior for esse patrimônio, maior será o tributo do ITC-MD. A título de exemplo, olha só. Distrito Federal, o tributo do ITC-MD vai de 4% mínimo ao máximo 8%. Distrito Federal, que tem a competência acumulativa. O Distrito Federal vai receber o ITC-MD e também o ITBI, competência acumulativa. Roraima, 4%, Amapá, de 2 a 4%, Pará, 4%, Amazonas, 2%, Tocantins, de 2 a 4%, tabela progressiva também. Acre, de 2 a 4%, Rondônia, de 2 a 4%, Maranhão, 2 a 4%, Piauí, 4%. Ceará, de 2 a 4%, Ceará, depende do patrimônio. Rio Grande do Sul, 4%, Rio Grande do Sul, 4%, Paraíba, 8%, Pernambuco, 5%, Alagoas, 4%, Sergipe, 4%, Bahia, de 3,5% a 8%, Mato Grosso, de 2 a 4%, Goiás, de 2 a 4%, Mato Grosso do Sul, de 3 a 6%. Minas Gerais, 4%, Espírito Santo, 4%, Rio de Janeiro, 4 a 8%, São Paulo, de 2,5 a 4%, Paraná, 4%, Santa Catarina, de 1 a 8%. Nossa, hein? Tabela progressiva bem diferente. Rio Grande do Sul, de 4 a 6%. Então, veja, o ITBI, como é estadual, cada estado impõe a sua alíquota. Então, nós temos uma diferença muito grande. Por isso, o advogado que vai fazer o inventário, se ele está fazendo o inventário de vários bens, vários imóveis no Brasil todo, em estados diferentes, precisa ficar atento a isso. Nós temos recolhimentos alíquotas diferentes. Então, atenção a isso, tá? Esse tributo é um tributo que nós precisamos pagar para que possamos regularizar o imóvel. No caso de falecimento, inventário, seja inventário extrajudicial, aquele feito no cartório, através da escritura pública, seja o inventário feito de forma judicial, onde vai gerar o formal de partilha. E também na doação. Esse tributo é cobrado, então, pelo Estado, numa operação que não seja onerosa. Nas operações onerosas, exemplo, compra e venda, é ITBI. Aí é município. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula. Tchau.